Você gosta de banana? Na verdade, eu ainda não conheci ninguém que não gostasse. E além de gostosa, a banana é super nutritiva, fornecendo carboidratos, fibras, vitamina B6, potássio. A banana também estimula a produção de serotonina, um neurotransmissor associado ao relaxamento. O carboidrato da banana estimula o pâncreas a secretar insulina, hormônio sinalizador que faz a glicose e também os aminoácidos entrarem nas células. Contudo, um dos aminoácidos acaba permanecendo na corrente sanguínea, o triptofano, e ele dá origem à serotonina. Alguns alimentos são naturalmente fontes de triptofano, como frango, atum, cogumelos, camarões. Só que esses alimentos, apesar de conterem triptofano, não contêm carboidratos. Já a banana contém triptofano e carboidrato, por isso ela é tão eficiente no aumento da serotonina. A serotonina é produzida no cérebro. Ela regula a primeira fase do sono, chamada de sono lento. Também melhora o humor, reduz a agressividade, reduz a compulsão alimentar, melhora o desempenho sexual, aumentando a libido. E também tem efeito sobre o metabolismo ósseo. A serotonina pode ficar muito baixa quando o consumo de triptofano é baixo, quando há deficiência de vitamina B6, um nutriente necessário à produção da serotonina. E aí, sintomas podem aparecer, como cansaço, distúrbios do sono, compulsão por carboidratos, por doces, enxaqueca e dores de cabeça, dor de estômago ou dor intestinal, dormência, depressão, aumento da sensibilidade emocional ou perda do interesse pelas atividades sexuais. Além de consumir banana, para aumentar a serotonina, você pode fazer atividade física, meditar e tomar sol. Agora, você já ouviu falar que banana muito madura cura o câncer? Bem, a banana é maravilhosa, possui manganês, potássio, magnésio, vitaminas B9, B6, vitamina C, que são nutrientes importantes para a saúde. E quem é saudável tem a imunidade mais alta. Só que as redes sociais acabam divulgando história não confiável. Por exemplo, que a banana madura, de preferência aquela com a casca cheia de pontinhos marrons, conteria o fator de necrose tumoral, uma substância capaz de curar o câncer. Mas de onde veio isso? Em 2009, os pesquisadores japoneses Iwazawa e Yamazaki publicaram um artigo em que discutiam o efeito de injeções de banana no peritônio, que é a membrana que cobre a parede abdominal. O estudo foi feito em ratos, e o contato do peritônio com a banana fez com que o sistema imunológico dos animais produzisse maior quantidade de fator de necrose tumoral, o TNF. Quanto mais madura era a banana, maior era esse aumento de TNF. O fator de necrose tumoral é uma proteína complexa, essencial para a defesa do nosso organismo. Porém, em grandes quantidades, pode levar a desordens autoimunes, como artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, psoríase e asma. Então, vamos lá! A banana não contém fator de necrose tumoral. Essa é uma substância produzida pelo sistema imunológico, do rato, do camundongo e também pelo nosso, mas não é produzida por frutas. Em nenhum momento, os pesquisadores disseram que as bananas contém fator de necrose tumoral. No estudo, a banana foi injetada no peritônio. Agora, quando nós comemos banana, mesmo que possuíssem TNF, a mesma se degradaria no trato digestório antes da absorção. É lógico que a banana tem nutrientes, já vimos isso. Ela também estimula a produção de serotonina. E esses nutrientes e a própria serotonina podem estimular o sistema imune, o qual pode produzir TNF, se assim for necessário. Contudo, esse efeito é pequeno, não existindo nenhum estudo que mostre que o consumo de banana bem madura com pontinhos marrons vá prevenir o câncer. O que continua valendo é uma dieta saudável, uma dieta balanceada, que pode incluir a banana. E não é só a banana madura que possui propriedades interessantes. Você já ouviu falar da biomassa de banana verde? A biomassa de banana verde é um purê que a gente faz depois de cozinhar a banana verde na panela de pressão. Então, você pega três bananas bem verdes, daquela bem dura mesmo, coloca na panela de pressão, cobre com água, cozinha por cerca de oito minutos, depois desliga o fogo, deixa a pressão sair da panela, descasca as bananas e bate a polpa no liquidificador. A biomassa é rica em amido resistente, um tipo de fibra que alimenta as bactérias boas do nosso intestino, as bactérias probióticas. Essas bactérias fermentam parcialmente o amido resistente, produzindo butirato, e o butirato melhora a saúde intestinal e também reduz os níveis de colesterol no plasma. O amido resistente também melhora a sensibilidade à insulina, inclusive em pessoas com síndrome metabólica. Reduz a resposta glicêmica dos alimentos. Ou seja, não deixa os carboidratos dos alimentos serem absorvidos tão rapidamente. Aumenta a saciedade e aumenta a absorção de minerais, como cálcio e magnésio. Mas o consumo deve ser pequeno, entre uma colher de chá e uma colher de sobremesa por dia, para não causar cólicas, gases, diarreia ou outros sintomas gastrointestinais indesejáveis. O que é interessante é que muita gente deixa de comer banana por ser um alimento rico em carboidrato, mas quando tem vontade, come doce, come bolo, come sorvete. Alimentos industrializados, ricos em fosfatos, ricos em corantes, ricos em conservantes, ricos em açúcares. Ou seja, seria muito melhor comer banana, porque ela tem muitos benefícios, ela não possui glúten e ela realmente reduz a compulsão por carboidratos. Por exemplo, se você congelar a banana bem madurinha, sem casca, você pode fazer um milkshake e tomar na hora que você estiver com vontade de comer doce. Nessa hora, você deve pegar a banana congelada, colocar no liquidificador e bater com outra fruta. Tem gente que bate com morango, tem gente que bate com manga, tem gente que bate com mamão. E aí você pode colocar um pouquinho de água, de leite, de iogurte, de uma proteína como whey protein ou uma proteína vegetal. Tem gente que coloca cacau ou canela e bate até a consistência de milkshake. Você já experimentou isso? O que você achou? Geralmente faz um sucesso enorme, tanto com crianças quanto com adultos. Depois me conta aí embaixo. E se você quiser receber mais dicas como essa, assine o meu canal. Ou deixe um comentário ou sugestão de vídeo. Um grande abraço!